A proteção garantida pela vacina anti-Covid desenvolvida pela Moderna continua forte durante pelo menos seis meses e a injeção de reforço que está sendo testada gerou uma resposta de anticorpos robusta contra a variante Delta. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pela farmacêutica americana, que apresentou resultados de uma recente análise de ensaio clínico de fase 3. A vacina anti-Covid da Moderna apresentou uma eficácia de 93% seis meses após a segunda dose. A empresa também está realizando ensaios clínicos com três reforços diferentes e todos produzem altos níveis de anticorpos contra a cepa original do coronavírus e as variantes de interesse, incluindo a Delta. O comunicado da Moderna informa que a farmacêutica espera apresentar neste mês o pedido de aprovação completa à administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, que até agora autorizou apenas o uso emergencial da vacina anti-Covid desenvolvida. O documento também diz que a empresa está trabalhando em um imunizante contra o coronavírus que possa ser armazenado à temperatura de geladeira.